Nesse episódio de Nico Nico Ni, a Nico me levou para o clube das estrelas E mano, isso está muito vergonhoso, porque ela está fazendo de dançar Ah, eu não sei mais o que eu faço já, meu Deus cara, isso é muito, muito vergonhoso Ai ai Nico Nico Ni Ai meu Deus Nico, por que você me trouxe aqui? Tá pronta para o primeiro ensaio? Ensai do que? Eu vou te levar lá para a sala do clube e a gente vai ensaiar, vem Ensaiar o que? Dança Dança E canta Vem Nico, agora que eu lembrei, a minha mãe está no hospital Tu falou que estava disponível, para, sua mãe não está no hospital Eu estava, olha, eu estava, entendeu? Vamos Não, ó É rápido Meu Deus, socorro Sky Meu Deus Não Vamos lá Tá bom, me mostra o caminho E calma, calma Só me explica uma coisa Nico Por que diabos você está com um capacete de vaca e um rabo de esquilo? É Eu estava espianando a outra escola com corrente Ah, tá Vamos Vem Nossa, eu estou cercado de louco Ah, deixa eu tirar esse chapéu de vaca e esse rabo de esquilo Você gosta muito de se disfarçar, né? Gosto Pronto Pronto Vem Estou indo Mas é sério mesmo, eu vou ter que, eu vou só ver vocês, né? É óbvio, né? Eu vou Não, tu vai ter que dançar também Dançar? Sim Mas eu não, não, não vou cuidar Eu vou Ah, eu vou cuidar da câmera e editar os vídeos para vocês Não É Tu vai dançar também Dançar? Sim Mas Mas é só eu e você? Não, tem mais gente lá Mas Estou esperando a gente na sala do clube Meu Deus, o que você está fazendo? Mas, olha Eu sou muito bom para gravar, sabia? Não, não aquela coisa, mas eu sei que Você vai dançar também Dançar? Sim Mas eu não, não gosto Sabe, eu não sou uma pessoa muito bom assim Ah, eu vou te ensinar Vai me ensinar? Vou Vem para cá Qual sala? O que é que eu estou vendo? Tem que subir aqui as escadas Ah, tá Mas é qual clube que é? Clube de ídolos escolares De ídolos escolares Mas não parece um negócio mais de feminina assim? Não Não? Não Mas sabe, eu vejo muita menina nisso Você vai dançar junto Você vai dançar junto Mas sabe, não é estranho? Não, não é estranho Menino dançar não vai ficar estranho? Vocês querem inovar? Não vai ficar estranho Não? Não Hum Mas, Nico Não faz sentido Um homem dança Um menino ficar dançando? Faz sentido sim Mas o que que não vai dançar? A gente vai fazer uma coreografia? Hum Mas eu não Nossa, eu tenho um problema de chamado amnésia, sabia? Não, não tem problema nenhum Mas eu esqueço muito fácil Eu porque faço não esquecer Mas não tem problema de esquecer? Não Eu te ensino direitinho, daí tu não vai esquecer Você me ensina? Bem, tá chegando, sim Tá bom Mas, Nico Isso parece sendo horrível Ai, Nico Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha Não, vem 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 Isso que aí entra Ai meu Deus Olha Novos integrantes pro grupo Sim, eu consegui chamar ele E ele também Oi, Nico Oi Você veio por conta própria ou caiu na laia da Nico? Laia da Nico Ah, meu Deus Ai, rapaz Me parou com isso É super divertido aqui Não, não estamos prontos Essa daqui é a Fanoca Olá, Fanoca Hoje vocês vão requebrar bastante Requebrar? Isso Mas, olha Tá bom Eu acabei de receber uma notícia aqui, ó Minha irmã acabou de ser atropelada Eu tenho que lavar ela Sky, não Meu Deus E eu também recebi uma notícia Minha mãe tá me chamando pra lavar a louça Não É, lavar a louça é muito importante Não Eu também tenho que enxugar a louça da minha mãe Vocês não vão lavar a louça Vocês tem negócios do clube agora Calma, calma Pera aí Alô, alô O meu cachorro tá me ligando Meu cachorro acabou de ser queimado Eu tenho que ir lá Sky, não Fica aqui Não, não é pra sair daqui Não Ferrou Ferrou, ferrou Hoje você vai ter atenção Como, por que você tá com uma faca? Ah tá, foi errado isso Me ajuda E aí, vamos começar a ensaio? Alguém nos ajuda? Alguém? Não adianta gritar Não adianta gritar O que que nós faz aqui? Como que é seu nome? Desculpa Vem Meu parceiro E meu nome é Drey Olá, Drey Mas isso tá ferrado Seu Sky, né? É O que que nós vai ter que fazer? O que é isso? Então só, eu vou começar a ensinar pra vocês a coreografia Por que tem uma câmera ali atrás? Não, não tá gravando Tá desligado Porque a luzinha ainda tá rascando Ah não Você vai filmar a gente? Não, 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 não Ah, se vocês quiserem a gente pode filmar e soltar aí, Regina Não, 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 não Então vocês vão ter que dançar direitinho Tô passando mal, Drey Eu tô passando mal, acho que eu vou desmaiar Ai, 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 acho que eu vou desmaiar Vou ver no computador pra ele Eu não tive de mais luz Pega o computador, acho que eu vou desmaiar Drei, não Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar Ah Nico, vamos, vamos ensinar eles Vamos, vamos ensinar eles Nem é tão ruim assim, vai, levanta Droga O peixe do... Tá, fiquem do lado da Honoka Tá Hein? Dá Honoka Dá Honoka Honoka Ok, tá Honoka, só dá um passinho pro lado pra ele ficar mais no meio deles Tá Aí Tá Agora sigam os passos Hum Pra trás Hum, vai atrás Pro lado Pro lado Pro lado Pro outro lado Pro outro lado Não Lado errado É do mesmo lado mais uma vez Tá, começando de novo Eu não sei Ah, vocês são muito ruins Tá Fiquem direitinho, tá Nico, não é mais fácil você virar pra gente falar direita, direita, esquerda, esquerda Tá, tá, tá Trás 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 Hum Esquerda Hum Opa Esquerda Esquerda de novo Hum Meu Direita Hum Direita Hum Esquerda Hum Esquerda Esquerda Frente Ai Isso 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 Dá uma rodadinha Por que dá uma rodadinha Nico Meu Deus, vocês são muito ruins Eu quero minha mãe Meu avião né Vocês são muito ruins O louca O louca O louca Dá um ver com sua amiga Hum Não O que vocês querem O que é isso aqui Pra que que serve isso Ai meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Todo dia eu vou ter que vir aqui fazer isso Sim Fale as apresentações Com a minha família Do roca O que? Vocês não tem nem um pouco de carisma Eu prefiro morrer Eu vou ensinar pra vocês em primeiro lugar Sky, levanta Eu não quero que minha mãe veja isso Tá bom, eu vou levantar É melhor você levantar logo Levanta aí, levanta Eu tô vendo Tá Hum Vocês precisam ter um pouco de carisma Vocês também precisam aprender Ronon Tá bom? Prestem atenção no que eu vou fazer agora Ok Nico, Nico, Niii Vai Vejo vocês Todo mundo prefere morrer aqui, Nico Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar o vídeo Deixando aquele gostei boladão E se for possível Se inscrever no canal Aí na descrição do vídeo Estão todas as minhas redes sociais E também O meu segundo canal Caso você goste de vlog e outras coisas Que não sejam jogos Se inscreva lá também, beleza? Muito obrigado Tchau até aqui E até o próximo vídeo Abonha, tchau Valeu E fui